E aí, Ferreira de Santana! Quem tá feliz, bota um pra cima e faz barulho! Aí! E vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, cara a pura tá passando E vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando E aí, Ferreira de Santana, bota um pra cima! E vai caminhando, vai caminhando, cara a pura tá passando E aí, Ferreira de Santana, bota um pra cima! E vai caminhando, bota passando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho